Veja agora como foi a noite de sábado na 47ª Expomonte que contou com o show de César Menotti e Fabiano alegrando o público no Parque de Exposições, Sérgio Pacheco. TV Nova mais uma vez no Camarim nesse último dia de Expomonte. A gente fechando com chá, vaça de diamante com eles. César Menotti e Fabiano, essa dupla que há mais de 15 anos se consagrou e alegra todo mundo e a gente ama demais. Meninos, obrigada. Vamos falar dessa festa? Obrigado, é um prazer imenso pra gente estar aqui. A gente que tem já um amor tão grande pra essa cidade há tantos anos, poder vir aqui cantar é um motivo de muita alegria. Bom demais. E eles são assim, gente, não importa o lugar, o sucesso é garantido. O que o pessoal pode ver aí desse show hoje? Vamos fazer uma mistura hoje de tudo que a gente já gravou, das coisas novas, matar a saudade de algumas coisas antigas que a gente cantava na nossa infância. Então hoje é uma noite que nos remete a muitas alegrias, a muita saudade. Vai ser uma noite muito especial aqui em Monte Carmelo. Eba, pra gente encerrar projetos aí, vamos falar de trabalho? Sim, nós lançamos esse CD, não importa o lugar agora, mas ainda pretendemos lançar o Memórias esse ano e talvez um Inédito também. Coisa boa. Vamos curtir esses shows aço? TV Nova, Revista Repleta, cobertura 100%, Expomonte 2018. Encerrando com eles, ó, César Menotti e Fabiano, demais. Valeu! Eu vou fazer um leilão, quem tá mais pelo meu coração, me deixo de voltar a viver, eu prefiro que seja você. Eu vou fazer um leilão, quem tá mais pelo meu coração, me deixo de voltar a viver, eu prefiro que seja você. Eu vou adorar, né? Primeira vez que eu vejo ele salvo. Nossa, tá sendo muito bom. Primeira vez que eu venho no show do César Menotti e Fabiano, tô gostando muito. Todos os shows foram bons, o sindicato tá de parabéns, todos os shows, todos os dias foram muito bons. César Menotti hoje é um show zaço, muita moda de viola, muito pessoal gosta de voltar às raízes, né? Então, muita gente gostou do show, que era universitário hoje, tá trazendo um pouco das raízes, então, show bacana. Eu acho que Mão Charmé precisava disso, tá todo mundo gostando muito, o pessoal tá animado, eu acho que Mão Charmé tá de parabéns. O sindicato Rural fez uma festa maravilhosa, muito top. Ela me fez comprar um carro, logo eu que amava o meu cavalo. Ela me fez vender meu gato pra morando com um alívio fechado. E deu um tênis de presente, falou que a rotina não combina mais com a gente, mas que menina indecente. Ai, não aguentei, falei o que o coração sente. Deixa de ser violão, meu violão, meu violão, não deixo não, não deixo não. Deixa de usar chapéu pra usar gel, meu Deus do céu, não deixo não, não deixo não. Deixa de ser violão, meu violão, não deixo não, não deixo não, não deixo não. Deixa de usar chapéu pra usar gel, meu Deus do céu, não deixo não. É o tempo que vale isso não. A gente andando no camarote, encontramos aqui o presidente do sindicato, o Pablo, pra gente falar sobre essa grade de show que encerra hoje com o César Menotti e Fabiano. É um sucesso total, o César Menotti hoje arrebentaram aí com o show. Aqui mais uma vez, todos os anos estão prestigiando a Espomonte, cada ano uma festa melhor do que a outra. Esse ano com o rodeio alto Chevrolet, sucesso total no rodeio. Nós estamos com a S10 aí, o nosso lançamento. É um espetáculo de caminhonete, tem um test drive pro cliente quiser andar no carro. E aquele produtor rural que quer adquirir o veículo, tem um desconto de até 24% durante a Espomonte. Nosso desconto tá melhor das feiras do Brasil, tá na Espomonte esse ano. Na verdade, assim, estou prestigiando de Belo Horizonte, gostando muito da galera toda aqui. Todos os outros, parabéns pelo evento. Parabéns, todos vocês que estão comendo aqui. Parabéns. Nossa, está tudo ótimo, muito bom. Programação boa, todos os shows muito bons, gostamos demais. TV nova aqui no palco desse showzaço que tá encerrando a grade de show dessa festa. César Menotti e Fabiano, Espomonte arrasou esse ano. Vamos pro ano que vem, curte aí esse show. A primeira vez que eu te vi, não sei a gente fosse uma viagem. Então é o que ela faz a gente. Vamos pro ano que vem, curte aí. A primeira vez que eu te vi, na minha imagem sem vida. A primeira vez que eu te vi, na minha imagem sem vida. A primeira vez que eu te vi, na minha imagem sem vida. A primeira vez que eu te vi, na minha imagem sem vida. Me apagou. Me apagou. Me apagou. Quando vi o teu sorriso, eu te abriu, despedido. Chora e sei que... Eu sei que... Eu sei que... E eu tenho a chance pra viver. Eu tenho a chance pra viver. Eu tenho a chance pra viver.